Estados Alucinatórios Este é o título do livro de Eduardo Sabino, editado pela Causa e Letras em 2019. Eduardo Sabino é um escritor mineiro, autor de Ideias Noturnas sobre a Grandeza dos Dias, livro de 2009, e também de Naufrágio entre Amigos, livro de 2016. É editor e um dos fundadores da editora Causa e Letras. Estados Alucinatórios é um livro composto por 11 contos que estão distribuídos em 200 páginas, em uma bela edição da Causa e Letras. Já o primeiro conto, intitulado Samuel e Samael, dá o tom desta obra. Uma certa estranheza em que o normal é o anormal, é o onírico, é o estado alucinatório constante no título. Neste conto de abertura, Samuel é possuído pelo demônio Samael. Só que Samael é um demônio relativamente tranquilo, é um demônio diferente, que questiona as atitudes de Samuel, mas questiona de uma maneira sossegada. E até quer o bem de Samuel até certo ponto. Não é um demônio que quer apenas o mal de seu hospedeiro. Mas ele está ali, quase em simbiose com Samuel. Depois vem o ótimo conto Alimentando o Júnior, em que o narrador encontra um filhote de crocodilo na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Ele sente uma conexão com este animal e decide levá-lo para casa. A partir daí, nós, leitores, acompanhamos uma certa humanização deste crocodilo, que começa, inclusive, a se comunicar com aquele que passa a chamar de pai. É evidente que, em determinado momento, um instinto do crocodilo comece a falar mais alto e ele cobra do pai uma caça. Ele quer uma carne quente, ele quer vida. É um conto que ironiza uma humanização excessiva dos animais. Essa ironia, esse cinismo, desemboca em uma narrativa, muitas vezes, engraçada. Como quando o crocodilo pede que o pai lhe leve um comunista para degustar. Mesmo que, na opinião do crocodilo, um comunista seja carne de segunda. Essa ironia questiona os limites de uma convivência aparentemente impossível. Os animais, aliás, estão presentes em todos os contos e vão ganhando cada vez mais espaço. Eles estão ali para nos questionar, para atrapalhar, para subverter a lógica vigente, em que os homens parecem ser o centro de tudo. Mas é evidente que essa jornada egocêntrica pode acabar muito mal. No terceiro conto, intitulado Blatária, uma casa antiga é tomada por baratas. E os quatro moradores de uma família aparentemente comum não conseguem dar conta de tanto inseto. Se a coisa já era difícil, se eles não conseguiam exterminar completamente as baratas, tudo complica ainda mais, quando um membro desta família passa a proteger as baratas do genocídio. No quarto conto, intitulado Um Sonho Chinês, O narrador começa a dormir muito, a ter sono o tempo todo e querer dormir, e sempre sonha que é um chinês que trabalha em uma fábrica de brinquedos. À medida que a história vai progredindo, este sonho fica cada vez mais intenso e cada vez mais verdadeiro. As demais narrativas falam, por exemplo, de uma festa exclusiva para pessoas jurídicas, falam sobre uma serpente, aquela serpente da criação que tem um diálogo bastante inesperado com o narrador. Fala sobre uma família de porcos que vive em uma sociedade em que os homens foram extintos. Essa família vê um filho se tornar cada dia mais humano. Sobre um bug no sistema que faz com que um auxiliar de serviços gerais comece a ser sincero demais. Sobre uma mulher perseguida por todos os monstros do cinema blockbuster norte-americano. Fala também sobre uma personagem que mora em uma pequena cidade do interior mineiro, rodeada por barragens e teme que aconteça ali o que ocorreu em Brumadinho. E deixo por último o melhor conto, na minha opinião, intitulado Ofertório, em que um pregador prepara uma gigantesca e ousada peça de teatro, que representará algumas passagens da Bíblia. Mas com um detalhe, todas as cenas de violência serão retratadas fielmente por voluntários. Ou seja, crianças, homens, mulheres morrerão no palco e morrerão das piores maneiras imagináveis. No conto, o pregador, no alto do púlpito, explica para milhares de fiéis o seu plano, minuciosamente traçado. O narrador prefere falar em segunda pessoa do plural, dando um efeito pomposo à fala e, ao mesmo tempo, um tom de falsidade a tudo. Mas uma falsidade que não é percebida. Narrando com igual habilidade em primeira e terceira pessoas, Eduardo Sabino conduz com muita segurança o leitor por territórios ousados. Tendo como base o sonho e uma certa paranoia com animais, Eduardo Sabino parece renovar a tradição do realismo mágico. Um estilo em que se sobressaem o absurdo e a incoerência. Injetando doses cavalares de ironia, os contos se tornam cada vez mais verossímeis, o que dá um efeito de estranhamento e de transgressão. Eu vou ler agora o início deste conto ofertório, para que você tenha uma ideia do estilo de Eduardo Sabino. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros. E se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Valorize as editoras independentes. Ofertório Anúncio Vobis Sois vós os escolhidos para o grande espetáculo da Semana Santa. Teremos um mês de preparação e todos serão instruídos pelos melhores diretores de nossa companhia. Quem vos escolheu foi Deus. Ele não quer outra coisa se não resgatar as ovelhas errantes do mundo. A vós, homens e mulheres, ovelhas e carneiros que afastastes do bom pastor, que vos perdestes no campo da criminalidade e das perversões de toda ordem, sexual, artística, ideológica, psicoativa, não existe outra forma de resgate se não pelo sacrifício. A entrega do corpo é a garantia de salvação da alma, uma chance de purificar, através do sangue, as imundices de vosso espírito. Enquanto estiverdes, vos apresentando no grande palco, todos estarão sob os olhos de nossa equipe nos bastidores, sob os olhos da plateia, sob os olhos de todas as famílias cristãs do país, sob os olhos do Pai. Não admitiremos falhas, uma vez que, além de maquiados e vestidos, segundo as características de seus personagens, sereis devidamente ungidos e abençoados para a missão. Com Deus no comando de sua mente, quem de vós imputará a Ele um erro? A perfeição nos indicará, se Deus é convosco, se Ele não rejeitou a ovelha em oferta, se a ovelha não se deixou seduzir outra vez por Satanás. Cada vez menos coadjuvantes falham em sua missão. Registramos um índice recorde de 3% de rejeição no ano passado, um sinal de fé e dedicação das ovelhas em sacrifício. E podemos imaginar os motivos. Quem de vós arriscais? Sim, meu jovem, o desejo de salvação. Uma linha reta para o céu, fechai os olhos e a imaginai. Um caminho seguro, não é mesmo? Sem sofrer na lava do inferno os merecidos séculos de purga, sem enfrentar o tribunal e a chibata, sem pegar senha e enfrentar fila. Para usar um termo de vosso conhecimento, imaginem ter uma chance de redimir uma vida de merda em um ato. Aos que triunfarem no santo sacrifício, estejais certos. Acender-vos-eis tão rápido as alturas que os anjos deverão armar uma imensa rede nas nuvens, para que nenhum de vós ultrapasse o ponto. Sacrifício algum paga a entrada no céu. Diante do céu, o fuzilamento equivale a duas horas de jejum, a decapitação a três pais nossos e uma ave maria, o esquartejamento a uma sessão de cócegas. Não desperdiceis essa bênção.